Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Eu quero estender essa saudação a você que está nos acompanhando. Seja alcançado por esta mesma paz, por esta mesma graça. Deus te abençoe. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui. O Senhor é bom, irmão. Uma fortaleza no dia da angústia. Deus permaneça abençoando nosso pastor Roberto, a nossa irmã Iracy, nossa irmã Roberta, as irmãs que cooperam aqui. Também o meu pastor local, pastor Edmoraes, irmã Edneis. Deus permaneça abençoando vocês. Abra sua Bíblia comigo no Livro dos Juízes. Capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1º. Juízes, capítulo 6. A partir do verso 1º diz assim. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por que sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e se colocavam contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, e viam como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel me empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que o Senhor aplique a sua boa palavra em teu coração. Queridos, o texto que lemos nesta tarde, é um texto bastante conhecido pelos irmãos, e vai fazer menção ao período dos juízes. A caráter de introdução, o período dos juízes, é conhecido como um dos períodos mais obscuros da nação de Israel. Na ocasião, o povo está entregue aos seus pecados, o povo está entregue aos seus desejos. Eles não obedecem a voz do Senhor e nem atendem ao seu mandamento. Por causa da desobediência, Deus permite que todo tipo de enfermidade, de opressão, visite a terra. O que a nação de Israel precisava entender, era que toda bênção, toda prosperidade, estava associada à obediência a Deus e aos seus mandamentos. Deus, Deuteronômio capítulo 28, Deus vai dar uma lista de bênçãos, que alcançaria a vida do povo, se o povo simplesmente obedecessem. Deus, através da sua palavra, diz, fala ao povo, que se eles ouvirem a minha voz e guardarem o meu mandamento, eu ordenarei que a bênção sejam com eles. Se tiver obediência na nação, diz que eu vou abençoar o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto do animal. Eles serão benditos quando entrarem, benditos quando saírem, benditos no campo, bendito na cidade, até a maçadeira vai ser bendita, se eles me obedecerem. Toda esta bênção, toda esta prosperidade, estava associada à obediência. Enquanto obedecesse, a mão do Senhor permaneceria estendida. Israel não era referência em guerra, mas você vai ver que a guerra que Deus se responsabilizava, o povo não perdia. Era um negócio inédito, meu irmão, porque nem filme de Hollywood, você vai ver sair todo mundo que entrou na guerra. Sempre morre alguém no campo de batalha, mas as guerras de Israel eram diferentes, porque entrava trezentos, saia trezentos, até sem pelejar, Deus vencia a guerra para o povo, até o som de instrumento musical, Jeová dava um passeio no arraial dos inimigos, e o povo cantava vitória. Mas para que isso continuasse acontecendo, o povo precisava ser obediente. Mas o que está acontecendo aqui, é totalmente o contrário. O povo está entregue aos seus desejos. Eles não querem ouvir a palavra, a voz do Senhor, a desonra dentro da terra, a escárnio dentro da terra, em submissão, em subordinação. Eles não querem conserto, não querem palavra, e por causa disso, Deus se afasta do povo, porque o pecado causa uma separação entre o homem e Deus. O que está acontecendo aqui, é a separação de Deus, fez com que os inimigos, entrassem na terra, e começassem a oprimir. Israel está enfrentando, pelo menos, três tipos de crise. Primeiro, uma crise de caráter moral. Eles não obedecem, eles venderam os princípios, venderam os seus valores. Uma crise de caráter espiritual, faz sete anos, que não há referência de clamor, dentro da nação. E essa crise também, é de caráter financeiro, porque o texto vai dizer, que a nação empobreceu, muitíssimo, pobreza, miséria, fruto da desobediência. Não estamos vivendo, uma realidade muito diferente, do que aquele povo viveu, naquele dia. Crise moral, gente com capacidade, de fazer tudo, troca o caráter, o pudor, a essência. Caráter espiritual, falido. Se preocupam mais, com exposições, com alofotes, e a vida espiritual, anda ruim das pernas. Crise financeira. Pelo amor de Deus, irmão, vai comprar um quilo de carne no mercado, para tu passar mal. Quem é pobre, ficou mais pobre. É aperto, é acolcho. Mas parece que a nação não entende. E tem que voltar a obediência. No teor da sua ira, Deus disse assim, olha, sabe o que é que esse povo merece? Castigo. Sabe o que é que esse povo merece? Desprezo. Sabe o que é que esse povo merece? Açoito. Mas diz aí que eu sou um Deus bom. E se a nação se humilhar, e clamar-me, eu vou ordenar, que a peste se retire, eu vou sarar a terra, eu vou visitar o povo, e vou dar cura à nação. Mas tem que ter obediência e humilhação. Sete anos de opressão, irmão. E a opressão está acontecendo dentro de casa. O caráter da opressão revela o seu opressor. Satanás tem entrado com fúria dentro dos lares. E o alvo é as casas. O alvo família. O alvo herança que é filho e é de partir o coração ver o menino que foi apresentado na igreja cantando no desge formando na uma da ou saindo para evangelizar no mundo largado, aprisionado pelo mal. É opressão. Sete anos de opressão. Sete anos que o inimigo acha caminho para entrar, caminho para sair, e caminho para retornar. É dramático. Porque essa opressão não é permissão, é omissão. É, eu vou falar. porque o que Deus tem que fazer, Deus faz. Mas o que você tiver que fazer, é você que vai fazer. Porque a gente quer mensagem assim, irmão, arroz com feijão, negócio forte, mocotó. Esses negócios muito gourmet, muito fininho, não está alimentando, está dando sustento, não. A gente gosta da palavra pura, porque a Bíblia aconselha, a Bíblia ensina. Davi no Salmo 23, ele dizia assim, eu gosto do meu pastor, sabe por quê? Porque ele tem cajado, e cajado é para ajeitar, quem está desalinhado e quem está trouxa. Aí ele cantando, ele diz, depois o olho transborda, o olho é deposto, primeiro é cajado, tem que se alinhar, andar na linha, e entender, se posicionar diante de Deus. Porque o que Deus tem que fazer, Deus faz. Mas o que é para você fazer, é você que vai fazer. A omissão da nação em se posicionar, fez com que o inimigo ganhasse espaço dentro de casa. E dentro dos lares tem abismos, meu irmão. Quando eu tinha 13 anos, eu disse assim, eu vou me desviar. Sabe o que foi que ela disse? Vai não. Enquanto estiver dentro da minha casa, não vai não. Eu disse, mas não pode ser forçado, mas eu posso lhe forçar. Mas eu não quero, mas você não tem que querer, está dentro da minha casa, vai fazer o que eu quero, e vai ser crente. A pulso, mas hoje em dia, não pode não. Não, não pode não. Não pode obrigar o menino. Não pode obrigar, adolescente, que é tu que compra a roupa dela, tu que paga a internet dela, tu que paga a luz que ela usa, tu paga tudo, aí ela diz o que, ah, meu irmão, não foi assim essa educação que eu tive, não. Não foi assim, não. É. Em 2014, lei da palmada. Ah, mas isso aí já era implantado lá em casa, olha. Foi a lei da palmada, lei do cinto, lei do cipó, lei da mangueira. E eu dei para a gente. A omissão fez com que a opressão tomasse uma proporção que não era para tomar. tolerância. Tolerância. Coloca a mão na cabeça desse menino, irmão, e repreende. Porque Deus te colocou como autoridade dentro do teu lar. Essa tarde, a tarde de revelação da parte de Deus, e Jeová vai desmanchar o ninho de Satanás dentro dos lares. Haverá governo dentro da casa. Haverá restituição. Porque Deus está levantando. Receba autoridade aí onde você está para fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Pelo amor de Deus, irmão, não é normal tu ver vulto dentro de casa, não. A tua casa tem que ter habitação do céu. Quando tu vê um vulto, entra na marcha com Jeová, canta o hino, faz uma oração, e diz para o diabo que é na tua casa, ele não tem vez. A tua casa não é alvo do inferno. A tua casa é Betel, é Betel, é Betel, é casa de Deus. É lérgios, é amandai a sua. Haverá paz, haverá paz, haverá paz dentro do teu arraial. Haverá paz, volte a dormir, descanse, porque Deus está trabalhando em teu favor nesta tarde. Glória. Os inimigos estão mais espreitas. Eles estão pensando que vão fazer o que estão acostumados a fazer. Olha a estratégia do mal. Eles oprimem quando entram, mas oprimem quando eles estão fora também. Porque o povo está trabalhando debaixo de ameaça. Porque quando a terra produz a sua novidade, os inimigos entram na terra e roubam tudo. Israel é levado à pobreza. E diante dessa situação, sabe o que é que o povo faz? Cavernas e fortificações para se esconder e dar ao inimigo a opção de atacar em algumas áreas. Ou seja, enquanto eu me escondo dentro da minha caverna, ele pode atacar o meu campo. Enquanto eu me escondo dentro da minha fortificação, ele pode passear no meu arraial. O povo está selecionando lugar para que o diabo ataque. Pelo amor de Deus, nós somos a igreja da última hora. o prumo de Jeová está sobre a nação. Mas se você ler a história, você vai ver que depois do prumo vem avivamento. E quando o avivamento chega, toda ação maligna é repreendida e é colocada para fora. Você não vai selecionar a área para o diabo atacar. Você vai receber a autoridade de Deus e da ordem para que ele saia. Vai sair esse peso de dentro da tua casa. Vai sair essa nuvem de dentro da tua casa. Eu estou pregando para alguém que está dentro do quarto defiando em uma depressão. Em nome de Jesus, receba saúde no corpo. Receba saúde na mente e se levante porque Deus é Deus de vida. Se levante para viver algo novo da parte de Deus. Eles estão às espreitas achando que vão repetir. Mas o que o inimigo não sabe é que dentro da nação tem alguém que disse assim a gente vai clamar. A gente vai orar. As portas da cidade estão acerradas mas a gente vai orar. Os inimigos estão mais espreitos. Eles estão olhando para a gente mas sabe o que a gente vai fazer? A gente vai clamar. Do lado de fora há intento maligno. Do lado de fora há projeto mas do lado de dentro tem o joelho dobrado. Eu preciso falar isso porque está queimando o meu coração. Quer saber de uma coisa? Enquanto tiver uma calçada para Abreu e Lima orar nós seremos a resistência. Enquanto tiver um auditório para a gente fazer uma live nós seremos a resistência. E as portas do inferno não prevalecerão contra esta obra. Avante, avante, avante igreja do Senhor. Pode vir mas por aqui não passa. Pode vir mas por aqui não entra. pode fazer trabalho porque o incêndio de candomblé está funcionando tudo normal. Aí a gente vai parar vai nada. É eles trabalhando lá e a gente orando aqui. É eles batendo tambor lá e a gente orando aqui. E Jeová está dando livramento. Amém. Eita como ele está trabalhando você pode sentir ele quebrando ele desfazendo porque a ferramenta que estava preparada ele está dizendo não vai prosperar não porque eu cheguei primeiro. O laço ele está quebrando nesta tarde está dizendo enquanto tiver alguém clamando o céu continua em ação. Tem alguém orando aqui? Tem alguém orando? Você está orando aí na sua casa meu irmão? Então receba receba a graça da parte de Deus para continuar. Deus quer mudar a história da nação. Sabe o que é que Deus faz? Quando quer mudar a história da nação? A primeira coisa que Deus faz quando quer mudar a história é procurar alguém. Procurar alguém. Ele olha a nação e o povo está tudo escondido dentro de caverna dentro de fortificação mas quando os olhos dele está passando a terra em revista os seus olhos batem lá no canto de um lagar e ele vê o homem sozinho com um feixe de trigo na mão. Você já percebeu que Deus procura os lugares mais impróprios para achar pessoas? no meio de uma geração corrompida pecaminosa Deus dizendo eu vou destruir porque o pecado do homem se multiplica diante de mim aí Gênesis capítulo 6 no meio dessa geração pervertida o texto vai dizer que Deus achou graça em Noé e disse ele constrói uma arca porque eu vou dar livramento a tua e a tua casa aí pegaram José jogaram José dentro de uma cisterna aí ele achou José na cisterna e colocou José como governador do Egito colocaram Moisés dentro de um cestinho ele achou Moisés dentro de um cestinho e disse tu vai ser um dos líderes mais importantes da história de Israel lá longe da capital lá no interiorzinho de Belém por trás de um rebanho de ovelha malhada Deus diz assim Samuel enche o vaso de azeite e vem porque eu já achei alguém que é segundo o meu coração por trás da décima segunda junta de boi ele achou Eliseu e disse assim vai receber porção dobrada do meu espírito ele achou Jeremias dentro de uma cisterna e colocou na porta do templo para profetizar ele achou Ezequiel lá na margem do rio quebrar junto com um monte de prisioneiro e disse assim vai ser profeta vou lhe mostrar o céu aberto vou lhe mostrar como é que eu restauro o vale vou lhe mostrar a corrente de água que é por onde passa da vida aí pegaram a moz e disseram assim tu camarada é o que? aí a moz disse eu eu não era nada eu nem era profeta nem filho de profeta mas boiadeiro e cultivador disse cômoro mas um dia o senhor foi lá na agricultura e disse assim se levanta agricultor porque tu vai ser profeta do meu povo Israel um dia o anjo do senhor eu estava no templo e sabe quem foi que ele achou ele achou Zacarias aí disse assim Zacarias tenha medo não meu filho a tua oração foi ouvida vá para casa porque Isabel está grávida precisa fazer ultrasson não precisa fazer nem chá de revelação é menino vai ser grande o nome é João vai pregar reconciliação e vai ser o precursor do Messias ele achou um cego no meio do caminho e disse volte vendo ele achou um aleijado no meio do caminho e disse volte andando ele achou Lázaro dentro do sepulcro e disse volte para a vida porque ele é assim acha onde ninguém procura e coloca onde ninguém pode colocar oh meu Deus se eu fosse você eu adorava porque ele está te procurando nesta tarde e está dizendo já te achei já te achei eu já te achei receba a graça porque ele te achou ele me achou estava perdida mas ele achou tinha gente melhor tinha mas vou fazer o que se ele me achou eu estava tão escondida mas ele me achou o que o evangelho não fizer pelo homem ninguém mais faz só aqui meu irmão tem ex-viciado tem ex-homossexual tem ex-presidiado Jeová pega no lixo e faz a pessoa ser um luxo para honra e glória do seu nome ele te achou ele te achou ele te achou ele achou Gideon 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 como é difícil trabalhar no lagar porque o lagar é um lugar estreito e profundo mas o senhor achei ele lá trabalhando Gideon não escolhe lugar para trabalhar mas trabalha onde o céu lhe colocou porque as vezes a gente fica tão mal acostumado irmão acaba selecionando lugar para pregar ali eu vou ali eu não vou não aqui eu atendo aqui eu não meu irmão tu estava no lixo Jeová foi lá te deu um banho te deu um nome te deu honra é por isso que o senhor é aquele que tem a peneira na mão e tempo de crise é tempo de peneira é Jeová peneirando balançando a figueira quem tem que guardar ele está guardando e quem tem que revelar ele está revelando Gideon está malhando trigo no lagar e o lagar é tão estreito que nem o inimigo quer ir lá roubar o trigo que é trabalhado lá deixa lá mas ele continua estamos falando de um período de crise irmãos em período de crise a gente tem que usar o espaço que os céus nos dá o problema do lagar é porque ele não dá audiência ele não dá seguidores e nem dá visualização o povo está muito mal acostumado a trabalhar na eira porque na eira é bom na eira é bonito na eira todo mundo vê na eira todo mundo convida na eira todo mundo aplaude mas Jeová fechou a eira para dizer eu quero ver quem é que cumpre escala dentro de lagar em período de crise a gente tem que aproveitar o espaço que os céus nos dá e a gente está fazendo isso você lembra quando fechou irmão eu lembro eu estava me arrumando para ir para a escola dominical chegou uma mensagem dizendo assim não vai ter escola dominical não eu disse por quê porque saiu a lei para fechar tudo eu disse foi não ia para um ciclo de oração uma igreja enorme dez pessoas dentro e um celular na tua frente é de cortar o coração mas sabe o que a igreja fez a igreja não recuou a igreja usou o espaço que os céus lhe deu e através de trabalho como esse nós temos aí relatório de centenas de almas que se entregaram para Jesus eu andando no meio da rua o povo dizendo eu fui batizada dentro de casa eu fui renovada dentro da minha cozinha eu fui visitada dentro do quarto enquanto a mídia estava bombardeando a cabeça da população com informações mentirosas querendo pregar pavor querendo implantar o medo e a angústia tudo era covid morria de batida covid levou um choque covid morreu afogado covid tome pavor no meio da associação aí abril e lima fez uma live lá em cima no auditório e esta live foi como um feixe de luz que foi dissipando alguém começou a tirar do rei de esgoto de comunicação e começou a botar no youtube era Jeová dizendo eu estou entrando na tua casa eu estou te dando saúde eu estou visitando teu filho aí daqui a pouco era alguém dizendo eu quero eu aceito eu me volto eu fui renovado eu fui batizado porque a igreja usou o espaço que o céu lhe deu a gente não vai parar a gente não vai parar a gente não vai parar vamos continuar trabalhando Gideão está lá Malhantrigo no Lagar aí você sabe né que tem que ter para quem fale para que é isso tanto esforço para nada porque trabalhar no Lagar é isso é muito esforço pouco resultado pouco resultado porque irmã porque o lugar não é favorável não é favorável mas não é proibido só não favorece mas dá para trabalhar e Deus dá graça para quem está trabalhando no Lagar trigo é trigo meu irmão na eira ou no Lagar trigo é trigo se Jeová te deu trigo para trabalhar então tu trabalha o trigo no lugar que ele te colocar em cima embaixo escondido na frente por trás da malhada na frente da malhada onde Jeová dizer trabalha aí você faz alguém diz para que ele está fazendo isso aprenda uma coisa dentro da obra do Senhor só existem dois tipos de pessoa dois tipos quem faz e quem fala pronto acabou só existe isso quem faz e quem fala quem faz está lá trabalhando dizendo meu Jesus tu és bom tu és tudo para mim aí quem fala está dizendo para que isso vai trabalhar tanto só vai ter pouco pior do que ter pouco é não ter nada meu amigo eu tenho pouco mas estou recebendo graça de Deus eu tenho pouco mas estou recebendo um são da parte de Deus eu tenho pouco mas eu estou trabalhando e Jeová está visitando meu lagar Jeová está abraçando a minha alma eu estou falando para alguém que pensa que está escondida mas nesta tarde Deus está dizendo assim eu te achei eu vou mudar a tua história recebe um abraço na tua alma recebe o rebento recebe esse refrigério que desce do céu é Deus dizendo alguém pensa que vai morrer mas nesta tarde ele é Deus de vida recebe vida recebe abraço recebe presença recebe refrigério e graça da parte de Deus porque neste lagar ele está te vendo quando Gideão menos espera a gente já conclui o texto vai dizer que ele recebeu uma visita é e quando eu estava vindo para cá isso queimava no meu coração porque o céu estava dizendo é tarde de visita é é tarde de passeio do grande na terra é tarde que ele está entrando dentro dos lares está passeando pelos leitos está visitando UTI quanto crente sustentar dentro de uma UTI por causa da oração vai ter visita se prepare para receber um telefonema dizendo olha melhorou não sei o que foi não mas ficou boa vem buscar olha não sei o que aconteceu não recebeu a alta estava para morrer não sei quanto do pulmão comprometido mas eu não sei o que aconteceu está de alta sabe o que é aí você vai dizer foi a visita de Deus foi Jeová que pisou na terra e começou a passear para dar vida a alguém porque as vezes a gente acha que precisa de muita coisa e na verdade tudo que a gente precisa é somente de uma visita somente de uma visita e a visita de Deus é na tua casa meu amado ouvinte da palavra eu quero falar com você que está nos acompanhando mas que ainda não fez a sua decisão para Jesus ah que angústia na tua alma quanta aflição mas esse trabalho tem mudado a história a vida de alguém eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram assim entrei no quarto com quatro cartelas de comprimido e disse vou tomar tudinho aí ligou o celular estava passando uma live aceitou Jesus esse trabalho tem tomado uma proporção muito grande sabe qual é o nosso objetivo almas é gente que estava distante dos caminhos do Senhor há tanto tempo mas não tinha como ir para a igreja não tinha tempo para parar não tinha tempo para ir para o círculo de oração aí Jeová disse espera aí eu vou colocar o prumo na terra aí fechou tudo colocou todo mundo em casa e um celular com uma transmissão de uma irmã meio descontrolada gritando dizendo aceita Jesus porque Jesus é bom e muda a tua vida agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção Pix e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave Pix que pode ser o nosso CNPJ 11120-490-0001-86 nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ 11120-490-0001-86 e-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus então vamos vamos as as Tchau, tchau.